Música E aí? É muito difícil saltar? Bem, depois que você sabe, fica bastante fácil. Tem que aprender. Eu achei lindo, cara. Eu vi tudo desde que vocês saltaram. Se tiver interessado, eu te apresento, pessoal. Se puder fazer isso, eu te agradeço. Mas mesmo antes de aprender, você pode fazer um salto com o instrutor pra sentir, pra saber se quer mesmo. Porque, às vezes, a gente olhando aqui de baixo, parece muito bom, mas quando chega lá em cima... Tem. É muito melhor. Edviges não sabia que era você? Estou estreando, minha filha. Que inveja, menina. Eu estava dizendo pra Rafaela que queria aprender a voar. Deve ser uma sensação maravilhosa. Sem saber que era ela que estava lá no céu, né? Não, uma coisa. Eu nem sei dizer direito o que eu sentia. Aliás, você falou uma coisa. Eu me senti mesmo no céu. Esse é o Claudio. Essas são as meninas da escola. A Clara e a Rafaela. Oi, tudo bom? Oi. Tudo bem? Acho que eu te vi na missa. A missa foi troca do salto. E você? Eu não sei seu nome. Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo nada. Atrapalhão. Vem andando aí sem olhar. Caiu em cima da mulher. Estou sendo hilária. O meu é Edviges. A gente conhece você. Ah, é? De onde? Estava no cemitério ontem. Ai, desculpa. Não queria te chatear. Não, não. Tudo bem. Estou por fora dessa história. O que está rolando? Minha mãe morreu. Foi enterrada ontem. E elas me viram no cemitério. É isso. Sinto muito. Ele é irmão da Marcinha. Ela estava sacando isso mesmo. Panquecas, Ana. Como nunca comeu igual. Ah, eu acredito. Você é um gênio na cozinha. Só que depois daquela cumilança que foi aquela festa ontem na fazenda, acho que eu não aguento não. Aqui sabe uma saladinha no final do dia. Mas eu experimento, claro, né? Eu não vou fazer uma desfeita dessa com você. Helena, essa moça aí vem de São Paulo com uma carta para você. Para mim? É, de uma escola de lá. Ela está querendo um emprego. É, não sei, mas estava na missa. Nunca vi essa cara por aqui. Ah, gostei tanto da escola que não saio mais daqui, né, Ana? Fique à vontade. Você não queria conhecer a Helena? Aqui, ela. Ah, deve ter sido da igreja. Fazia tanto tempo que eu não via uma missa. Deus me recompensou. Deixa eu me apresentar. Raquel. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. A Ana me disse que você tem uma carta para mim? Tenho. Ah, se soubesse que ia te encontrar aqui. Bom, mas também não quero te preocupar num domingo, né? Que domingo é dia de descanso. Fato é para as professoras. E eu posso voltar o dia que você marcar. Tudo bem. Mas você não quer me adiantar alguma coisa? É uma carta da última escola que eu trabalhei até o final do ano passado em São Paulo. Você é professora de? Educação Física. Aham. Olha, um ótimo exemplo dos alunos. Está em plena forma. Obrigada. Eu faço o possível. A diretora de lá está me recomendando o possível. O nome dela é Maria Luíza Sanches. Ah, Malu. Claro que eu conheço. Minha amiga. Pois é. A Malu morou em São Paulo. Depois ficou uns tempos nos Estados Unidos. Agora está morando em Brasília. Vá lá, toda feliz com o netinho. Hum, é uma ótima notícia. A Malu é muito exigente. O que significa que é uma excelente recomendação a sua. Com licença, gente. Eu preciso ver minhas panquecas. Uhum. Fred? Você não vai vir dar um beijo numa das suas professoras prediletas, não? Eu estava agora mesmo falando para a Marcinha que você é um dos meus melhores alunos. Obrigado. É meu beijo. Aliás, dois. Aqui, ó. Eu estou tudo molhado. Adoro beijos molhados. Vamos lá. Um aqui, outro aqui. Não exagero não, Raquel. O Fred é realmente um dos meus melhores alunos. E o mais carismático. Conversamos hoje na igreja. Um minutinho só. Mas eu concordo com você sobre o carisma. E tímido. O que num rapaz o faz irresistível. Vamos? Vai se arrumar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.